Nós, primeiro, bom dia a todos e todas. Nós queremos cumprimentar os senadores Alci por ter retirado a parte que tirava dinheiro da ciência e tecnologia. Isso, de fato, é um absurdo num país que precisa investir em ciência e tecnologia, inclusive para enfrentar esses tempos dificílimos que nós estamos vivendo. De Covid-19, infelizmente o país ontem teve um recorde de quase 881 pessoas que perderam as vidas, vítimas do Covid-19, isso não é um número, são pessoas. E nós vemos um governo que não combate a pandemia, ao contrário. O Bolsonaro é o melhor amigo do vírus no Brasil. Mas queria dizer aos senadores Alci que sim, ele poderia ter tirado o anexo 3, que faz corte de outras despesas, porque o governo teria, sim, receitas para não remanejar essas áreas. Nós votamos favoravelmente, mas denunciando que seria necessário suprimir o anexo 3. Pessoal, oriento, voto sim.